No capítulo 4, o apóstolo Paulo afirma que nos últimos tempos haveria apostasia, muitos abandonariam a fé. Por quê? Porque obedeceram a espíritos enganadores, falsos mestres. Paulo fala em hipocrisia, ele fala em simulação, aparência exterior. Os mestres do engano fingem lealdade à verdade enquanto espalham suas doutrinas de demônios, diz Paulo. Muitas vezes os apóstastas não estão aliados abertamente sob a bandeira do erro e da traição à causa de Cristo. Esses mestres do engano trombeteiam lealdade à causa da verdade a fim de melhor iludir as pessoas. E por isso misturam verdades com erros e dessa forma conseguem enganar a muitas pessoas. Bom, diante de tudo isso, Paulo aconselha Timóteo a que seja um bom ministro de Jesus Cristo e que fuja dos ensinos de Satanás. Ao mesmo tempo, Timóteo deve manter a igreja alerta, ensinando sobre os perigos e ensinando principalmente sobre a verdade. O apóstolo Paulo diz assim, alimentando com as palavras da fé e da boa doutrina que você tem seguido. Alimentado com a palavra da fé. Isso é muito importante. Estar alimentado é muito importante. Nenhum pastor ou líder religioso, nenhum membro da igreja pode ser fiel a Deus sem se alimentar diariamente da palavra, da escritura. Ser alimentado nas escrituras ou pelas escrituras não significa apenas que certos textos ou fatos bíblicos são dominados ou conhecidos com sucesso, pois o próprio diabo domina as escrituras dessa forma. O propósito do estudo autêntico das escrituras é conhecer pessoalmente a Cristo e obter uma experiência de salvação, assim como se revela na palavra de Deus. Também devemos rejeitar fábulas. Nosso tempo não deve ser gasto aprendendo coisas especulativas que em nada edificam, que em nada melhoram o nosso caráter. Por isso, também há um outro conselho importante. Paulo diz a Timóteo, ninguém despreze você por ser jovem. Provavelmente Timóteo não tinha ainda 40 anos de idade e teria inúmeros idosos sob seus cuidados. Algumas pessoas até acham que Timóteo era tímido, era calado por natureza, era mais dado a obedecer do que a comandar. E que o conselho de Paulo aqui se destina a corrigir esse suposto defeito. Bom, o fato é o seguinte, a juventude não é barreira para uma rica comunhão espiritual com Deus. Ao mesmo tempo que a idade avançada não é garantia de um pensar sadio ou de uma consagração completa. De acordo com Paulo, as pessoas serão julgadas por suas habilidades santificadas e não por normas arbitrárias, como, por exemplo, a idade. Independentemente de nossa idade, todos podemos e devemos ter a nossa experiência pessoal com Deus. Cultivando a nossa fé e crescendo diariamente em maturidade. Que nesse dia você cresça na fé e na consagração ao nosso Deus. Bençãos do Pai.